E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. O Brasil saiu do armário, exibiu suas vísceras e alma, autópsia da eleição a ser realizada por sociólogos, antropólogos, politólogos. O profundo estudo exige, sobretudo, psicanalistas e jornalistas, certamente, mas o jornalismo também ainda está no divã. Em nome de se buscar a Redentora, verdade, mentiu-se muito, corações e mentes manipulados, pouco importando o custo para a psique coletiva. O custo está aí, altíssimo. Há anos tratamos aqui das ondas de ódio induzidas, do estímulo ao ressentimento, da aposta na ignorância, que como vimos, desconhece classe social e nível escolar. O Brasil chegou e saiu das urnas com milhões negando a existência das razões e votos de mais de 54 milhões de cidadãos. O Brasil chegou e saiu das urnas com milhões negando as razões e votos de mais de 51 milhões de cidadãos. Uns negando os outros. Os indivíduos todos, de cada bando de outros, encarnando a revelia, representados em uma só figura, bastando escolher lado e local. Bolivariano ou coxinha. Miami ou Cuba. Pelas ruas, redes e mídias, xiliques, histeria, agressões verbais, morais, até físicas. E uma burrice astronômica insuflada por espertalhões. Mais ainda, muito mais, de onde menos seria de se esperar, por absoluta ausência de necessidades. Uma porção da mídia poderá deixar o divã quando retomar sua função. Quando revelar em detalhes as articulações midiáticas das horas finais. Revelar quem e onde escreveu o que e para quem e por quê. Quem cobrou quase exigiu o que e de quem e por quê. E o Brasil tem uma toga que fala. Quando fala em público, soa e cobra como se estivesse revelando. Mas a cada rompante está escondendo o que disse e tentou operar nas sombras. Por exemplo, nas horas finais. No mais, o lobão não se foi. E agora, junto com a família Bolsonaro, lidera a revolução em que alguns pedem a volta da ditadura. Para quem gosta, é um prato cheio. Boa noite.